És bem-vindo aqui e em nosso coração Toma direção Deus, fogo consumidor Sem impedimentos vem Face a face, Senhor Sobra em nós, Espírito Te queremos, Deus Estudo de terra na presença do Rei Tua glória está aqui Teu amor liberta-me Estás aqui no trono de louvor Tua presença me curou Fascinado estou Sopra em nós, Espírito Te queremos, Deus Sopra em nós, Espírito Te queremos, Deus Sopra em nós, Espírito Te queremos, Deus Te queremos, Deus Te queremos, Deus Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus No nosso Deus Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abram Nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus Grande Deus Grande Deus Oh 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 Saia a esperança e saia em ti, Jesus Confiamos, confiamos numa outra rocha além de ti, Jesus, Jesus, Jesus Agora o aplauso é assim Deus abençoe